Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é outro dia. Estou gravando os vídeos, aos pouquinhos, né? Para economizar a memória, né? Visto que, eu já falei anteriormente, que a gente está sem internet. E, pelo jeito, vamos ficar alguns dias, porque o rapaz está esperando uma peça da antena, então a gente não tem internet. Esses vídeos vão mais tarde, só quando eu for embora. Aí, eu vou postar o vídeo para vocês, que eu tentei postar lá na cidade, mas a minha internet móvel não... Como é que eu falo? Não consigo carregar. Aí, eu vou mostrando um pouquinho do dia. Hoje, a gente plantou grama, porém, eu não gravei. Mas, eu mostrei para a minha esposa fazer... Como é que fala, meu Deus? Remexendo a terra lá, digamos assim, né? Afofando a terra. Então, mas aí, depois eu vou lá mostrar onde que a gente plantou. E hoje, a gente vai ver se planta o milho, porque está chovendo muito mesmo. Então, a terra está muito encharcada. Tem que esperar um pouco, se faz um solzinho, dá uma achadinha aqui, para a gente plantar o milho. Bem que a gente tinha que estar aproveitando, né? Essa chuva, mas... No dizer do pessoal que a gente não pode plantar o milho, porque a terra é muito encharcada, porque ele não sai. Eu não sei. Tem que estar bem fofinha, né? Porque, às vezes, ele não... Eu não entendo muito, né? Você que tem que plantar. Mas, o que eu vim mostrar para vocês agora de manhã... Eu levantei bem cedinho. Aí, eu fui fazer um pão de queijo. Eu vou mostrar ele para vocês, né? Eu levantei horas... Cinco horas. Cinco horas. Perdi o sono. E olha, pessoal, minhas amigazinhas, eu não estou dando like, por enquanto. Só que quando for na cidade, eu vou ver o vídeo de vocês, tá, meninas? Eu sempre vejo todos os vídeos de vocês. É, porque, igual eu falei, estou sem internet. Aí, quando eu for embora, eu vou fazer um maratona no vídeo de vocês, tá bom? E antes de eu mostrar o que eu fiz, eu vou falar para vocês que a gente possa ter um ótimo dia. Uma ótima semana. Que Deus abençoe o nosso dia. Dê força para trabalhar. Dar coragem. Saúde. E sabedoria. Para a gente usar essa sabedoria bem usada, né? E que Deus nos abençoe todos os dias da nossa vida. A minha e vocês também. Tá bom, meninas? Então, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá bom? Meninas, olha o que eu fiz. O piqui, eu fiz a conserva. Olha que delícia. Aí, depois eu vou explicar, vou deixar na descrição do vídeo, como eu fiz essa conserva de piqui, tá bom? Porque, como eu falei, né? Estou economizando o... Ai, meu Deus, a memória. Aí, eu vou colocar no vídeo. Aí, eu fiz, terminei de fazer ontem à noite, né? E vou explicar passo a passo para vocês, tá bom? Então, essa eu fiz conserva e outras eu congelei. Preparei para congelar, para ele não amargar, né? Se considera meu chá. Eu fiz um chazinho para eu tomar hoje. Agora, eu vou coar ele. E estou fazendo ali um pão de queijo para o café da manhã. Aí, conforme for passando o dia agora, eu vou mostrando o que eu vou fazer para vocês, tá bom? Então, está chovendo bastante, né? Igual eu falei, não tem como cobrir a casa. Porque o rapaz falou que está com muito serviço. Tem que esperar ele terminar lá para ele vir. Então, a gente tem que ter paciência, né, gente? Estamos aqui, né? Trabalhando. Então, eu já vou fazer muitas coisas. Eu vou tentar tirar um pouco de folha do terreiro. Porque essa chuva agora está uma baderna. Vocês precisam de ver. Agora, eu vou mostrar ali para vocês. Essa tela aqui é para pôr na janela que até hoje o meu amor não colocou, né, meninos? Olha aqui, gente. Olha aqui, que delícia. Acabei de fazer agora, hein? Olha. Estão servidos? Vamos tomar um café da manhã juntos? Gente, eu passei umas plantinhas para cá, ó. As mudinhas, elas pegaram. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez ontem. Vou dar uma pausa aqui para... Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês conhecem... É... Cargaita. Essa fruta aí, ó. É do Cerrado. É uma delícia, viu, gente? Então, como eu falei para vocês, né, eu não consegui postar o vídeo hoje. Hoje já é segunda-feira. Eu não fui embora ainda. Eu fui na cidade, mas não deu para baixar. A internet é fraca. Aí eu vou fazer outro vídeo aqui, como eu falei ontem, né, no dia de hoje. Eu fui na cidade. E vim aqui fazer um vídeo para vocês. Acabei de chegar. A casa está uma bagunça. Mas é assim mesmo. Aí, pessoal. A gente vai plantar, né? Está vendo um adubo aqui. Vamos plantar um... Milhozinho. Milho. Olha o tanto de piqui que eu peguei. Mostrar para vocês. Esses dias não deu para gravar, porque eu estou gravando para esse lado do meu esposo. E ainda por cima estava sem energia. Manga, piqui. Ai, sem voar, né? A gente tem que comer piqui. A água, de novo, foi embora. Ai, gente, essa água é uma graça. Estou aqui fazendo um arrozinho com piqui. E uma feijoada. Hum, delícia. São as louças que eu tenho que lavar, né? Estou lavando já. A bagunça. Mas é assim mesmo. E eu vou lá mostrar para vocês... Né? O que... A pitaia. Gente. Está uma gracinha. Eu dei uma limpadinha, mas não adianta não, gente. É. Tem muita chuva aqui, ó. Olha só. As mangas madurançando. Tudo rápido agora. Vai até perder. Está madurando. Gente, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se isso aqui é a flor que vai abrir ou se já é o fruto. Porque eu não conheço, né? Eu ganhei essa muda de uma senhorinha. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. A pitaia. Muito linda, né, gente? Benção de Deus. Aí eu vou levar vocês ali para ver as cachorrinhas. Antes que não dê tempo de gravar nada. Final almoço. Porque depois eu quero gravar para vocês. Plantando milho. A gente arou ali até... Um tratorito. Né? Olha, com a casinha. Está lá dentro. Mas elas passam ali. Tem um buraco que elas não estão. Aí... Vou trazer vocês aqui. Ver se dá para mostrar. Olha lá, macho. Está escuro, né, gente? Olha, feinha. E a mamãe? Não, mamãe. Está abrindo aqui. Para ver se vai passar aí. Olha o barco aí, macho. Nossa, a poca está braba. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. A mamãe põe ali na caminha. Eu fiz a caminha para ela com a mala velha. Pois... Ô, macho. Passa por lá. Pois ela tirou os cachorrinhos e põe para cá. Mas ela é mãe. Ela que sabe, né, gente? Olha o que cheio, mamãe. Não, macho. Não precisa tomar um banho. Olha aqui. E lá em casa tem nove. Olha que fofo. Vou ficar com esse. Esse aqui para mim. Esse é pequenininho, igual a macho. Aqui, ela aqui. Mas olha aqui para a mamãe. Olha aqui. Eu estou de neném, mamãe. Estou. Mãe já estava cavucando. Viu, gente? Aí eu fiz aqui para ela ficar com os cachorrinhos. Ela morre de medo de sair. Né, meu bem? Eu queria mostrar para vocês. Era isso, um pouquinho. E a casinha está ali para cobrir. Meu esposo buscou as madeiras já. Só que o rapaz disse que não pode vir agora cobrir a casa. Então, nós vamos ter que aguentar a baderna. Não sei até quando, gente. Deixa eu ver se tem... Ah, a galinha está tentando botar. Não vou lá agora, não. Pois eu vejo. Olha lá. Não é a casa improvisada. Olha que baderna, pessoal. Até a gente conseguir organizar. E isso vai demorar. E a gente arruma uma coisa e bagunça outra. Arruma outra coisa e bagunça mais alguma coisinha. Assim vai, né? Gente, Bater veneno no galinheiro. Pior de galinha. Olha aqui. Olha, gente. Vocês estão vendo? Parece que eu não enxergo. Esse lá do meu esposo é diferente do meu. Olha. Que delícia, hein, pessoal. Tem manga pra caramba. Meu vinho tá lá. Fica magrã. A gente plantar. Tem muita manga. Ai. E é isso, pessoal. Vou terminar o almoço. A gente vai almoçar. E quando a gente for ali arrumar o milho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Estão ficando aí comigo. Bom, boa tarde. Voltei. A chuva parou. E hoje, a minha esposa tá lá. Com essa maquininha, miutinha. Chama Tratorito. Ele está arando o chão pra gente poder plantar um milhozinho nesse pedaço. Lembra onde estavam as madeiras? A gente vai plantar um milhozinho aqui. E junto com esse milho, nós vamos plantar uma grama. Porque quando tirar o milho, a grama fica. Pra ficar bonitinha a frente da casa. Vamos aproveitar. Mas a gente vai plantar mais milho depois, lá na frente. Olha que legal, gente. Eu vou ver se eu chego mais perto lá pra mostrar pra vocês, tá? Ui. Então, a gente já tá trabalhando. Tem uns dias. Eu não filmei pra vocês. Porque não tem internet. Não tava tendo energia. E nós tá aqui trabalhando. Aí, vocês vão ver esse vídeo depois do outro. Anterior que eu fiz, né? O chão tá bem arado. O tanto que ele é bom pra arar. Aí, choveu. Essa ervinha aqui, a gente tirou. Não vai ter que tirar de novo. Porque a bichinha é boa pra ficar. Vou mostrar pra vocês. Bichinho fura o chão mesmo. Tá bom. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como eu falo para vocês, a gente não vai mexer. Eu não vou limpar, rastelar. Por quê? Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, a terra aqui é de pedra, tem muito água que é um castalho. Então, ela necessita de matéria orgânica para melhorar a terra. Fica muito bonito a gente rastelar tudo e tal, mas como a terra não é uma terra boa, forte, ela é mais fraca, né? E quem conhece terra está vendo que isso aqui não é uma terra forte. Isso aqui, gente, ó, é matéria orgânica para a terra ficar boa. Então, a gente vai deixando, aí quando der, assim, não vou rastelar, vou deixar aqui. Aqui a gente colocou a estoura aqui, ainda ficou um pouquinho ali, mas esse pedaço aqui a gente não usar. Ainda tem aquela grandona lá também, aí meu esposo vai ter que arrumar alguém quando o rapazinho arar a terra, porque esse arar doce dele é só mesmo para o quintal, né? Aí a gente vai arrastar. E aqueles troncos lá, eu estou querendo fazer, colocar umas plantas, assim, quando a grama pegar, né? Está bem bonitinho, fazer um, tipo um paisagismo, né? E o tempo está assim, já choveu bastante, né? E está ali trabalhando, e as galinhas estão lá achando bom, né? Pegar minhoquinha, bichinho que elas comiam. Vou mostrar aqui a manga para vocês. Que gracinha, essa aqui é a manga sabino. Naquele lá é comum. Esse aqui é coquinha, tem uma manga coquinha, que eu não abastei para mostrar para vocês. E essa aqui também é comum, ó. Olha, gente. Está vendo? E é isso aí. Na hora que a gente for plantar, eu mostro mais. Ele vai terminar de arar. E a gente vai começar a pôr a grama. E depois vai fazer as carreirinhas para pôr o milho. Fazer uma carreirinha de manga, carreirinha de milho. Oh, de manga, de grama, gente. Perdão. E é isso aí. O Ud está aqui, ó. Firme, ó. Olha lá as mangas. As mangas de lá também. Estão bonitas, né, gente? Não sei dar zoom no celular do meu escoço. E é isso aí. Bom dia, natureza. Gente, aí o tempo está nublado. Mas a natureza está linda. Então, pessoal. Deixa eu ver se dá aqui para focar. Ali, ó. A gente plantou a grama. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo? Aí aqui, entre a grama, está vendo os buraquinhos? Meu esposo começou a furar ontem para a gente plantar o milho. Só que estava chovendo muito. Aí estava muito encharcada. E tipo assim, a terra virou uma... Digamos assim, uma paçoca. Não, paçoca ela é soltinha, né? Mas ficou bem... A massa virou um bolo, né? Grudado. Aí não dizer dele que não pode plantar desse jeito nenhum. Ele que entende, né? Eu... E vocês? Como é que vocês fazem? Se estiver encharcado, vocês plantam? Fala para mim. Se alguém souber, puder me responder. Eu acho que é bem interessante. Então, a gente plantou a grama. Embora que lá ainda falta plantar um resto. Um restante ali, ó. E eu vou plantar o que der. Aí depois a gente compra mais e planta mais, né? Importante é plantar. As minhas arvurinhas estão bonitas demais. E quando eu arrancar essa calçada aqui, a gente vai arrumar ela, né? Aí essas duas arvurinhas vão ficar entre a porta. Porque essa casa é bem antiga. E essa calçada já está... É... Como é que fala? Quebrando tudo. Aí meu esposo vai arrumar bem bonitinho. No entanto, ainda estamos aqui. Desse modelo aqui. Bagunçado. Mas está ótimo. O importante, né? É que a gente está tentando, né? Que o restante dá grama. Só que a gente está cortando as tiras. Para ela emendar depois, sabe? Porque quando a gente foi comprar a grama lá, a gente criou um tanto. Só que aí o rapaz lá falou assim, ah, não, não tem. Tem que fazer a encomenda. Aí chegou esse pouco lá e a gente pegou assim, ó. Bom dia, Udi. Fala bom dia, pessoal. Gente, olha. Olha o que eu falei. Tinha umas madeiras aqui, né? Bom dia. Deixa a mamãe falhar. Então, gente. É o seguinte. Para, Udi. Você está me sujando. Gente, ele é custoso. Então, pessoal. Tinha umas madeiras aqui. E ontem eu e meu esposo, já que não deu para mexer com milho, mas deu para a gente mexer com a badeira, né? Para poder arrumar lá na casa. Aí hoje eu quero ver se eu dou uma limpada aqui, conforme o tempo permitir hoje, né? Porque, gente, tem serviço. Mas é tão bom, né? Aí eu vou ver se...